Muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-venuto, bem-venuta, você está no canal Itália com Ana Paula. Eu sou Ana Paula e é aqui nesse canal que você aprende italiano naturalmente, assim como uma pessoa nativa aprende a própria língua. Pra quê? Pra poder viver a Itália de forma plena, completa. Viver a Itália ou viver na Itália, né? E hoje, a aula de hoje, vai ser sobre algo muito gostoso. Nós vamos entender o que o tiramisu, que é um doce típico italiano, que o tiramisu pode nos ensinar sobre a língua italiana. Olha aí o tiramisu, que maravilha! Você já experimentou alguma vez o tiramisu? Sabe que tipo de doce? Quais são os ingredientes? Antes da gente entrar no italiano, eu vou falar rapidinho pra vocês. É um doce, como eu disse, típico daqui, representa muito a Itália e é feito de norte a sul. O que que ele é feito? Ele é o que mais se parece com o nosso pavê brasileiro, né? Olha só, esse creminho aqui, amarelo, é chamado mascarpone. Aí nós temos essa bolacha champanhe, bolacha biscoito. Aqui eles fazem, aqui também tem a briga aí sobre como nós temos bolacha biscoito. Aqui tem a briga, tem quem, dependendo da região, diz que o certo é fazer com esse biscoito que se chama Savoyarg, ou com um parecido chamado pavezine. Então, tem quem defende um, tem quem defende o outro. Enfim, é gostoso do mesmo jeito, o Savoyarg e o pavezine. E pavezine me faz pensar, que eu disse que é o doce mais parecido com o pavê, ó, pavezine e pavê. Tô achando que tem um italiano que levou o pavê para o Brasil. Que aí foi adaptando, porque a base desse tiramisu é o café. Então, olha aqui, ó, é feito em camadas, né? De sono delistrati. E aí, uma camada é mascarpone. A outra camada é do biscoito, pavezine ou Savoyarg. Só que esse biscoito, antes de ir ali, é passado no café. Então, se banha com esse biscoito no café. E aí, faz essas camadas, bota na geladeira, joga aquele cacau, cacau ou chocolate por cima. E tem sempre aqui, em qualquer festa na Itália, tem que ter o tiramisu. Ovunque, em qualsiasi festa, te deve ser o tiramisu, anche porque é muito bom. O que isso tem a ver com a língua italiana? O nome do doce. Vamos ver aqui, ó, a etimologia dessa palavra tiramisu. Etimologia da palavra tiramisu. Solleva-me, rinforza o meu corpo. Tiramisu é, me levante, reforce o corpo, me deixe pra cima. Olha aqui, deriva do dialeto trevigiano, tiramisu, italianizado em tiramisu, negli ultimi decenni, del século scorso, nas últimas décadas do século passado. Ele foi passado de tiramisu, que faz parte do dialeto de treviso, para tiramisu, foi italianizado, em italiano seria tiramisu. Seria como, levanta aí o meu moral, né? Me dê um pouquinho de encorajamento, me deixe um pouquinho mais alegre. O que realmente o doce pode fazer com uma pessoa, né? O açúcar, o café, que reações fisiológicas comportam? Então, que a pessoa fica mais, né? Mais pra cima, mais acordada daquela adrenalina na pessoa. Pois bem, olha a estrutura da palavra tiramisu. Primeiro tem tira, tira, que é o verbo tirare, que significa puxar. Mi é o pronome. Su, inato. Esse daqui, em inglês, se chama phrasal verb. Em português, né? Verbo frasal, traduzido literalmente. Mas também pode ser locução gramatical. E sabe o nome disso em italiano? Isso aqui se chama verbosintagmático. Isso é muito difundido na língua inglesa, mas em italiano tem também. A gente vai ver outros exemplos. Repassando, são verbos que, juntamente com outras palavras, podem mudar de significado. Agora eu vou falar sobre outros verbos sintagmáticos, ou locução gramatical em português, muito usados no italiano. E o primeiro verbo é dormir-te-su. O verbo principal é dormir. O que significa dormir-te-su? Significa refletir sobre algo. Então, dormir-te-su significa refletir sobre algo. Vamos ver um exemplo? Vou te mostrar um vídeo de um italiano falando uma frase como esse dormir-te-su. Ovvero, dormir-te-su uma noite. Sim, hoje, antes de enviar um e-mail delicado, em qualquer caso, faço passare a noite. A noite depois, o que faço é fazer uma espécie de terceira revisão da minha e-mail. E a qual ponto, e só a qual ponto, premo o fatidico testo de envio. Eu transcrevi essa frase. Você vai ver que, lendo a frase, vai entender melhor. O verbo, dormir-te-su uma noite. Sì, hoje, prima de enviar um e-mail delicado, em qualquer caso, faço passare a noite. Na mattina successiva, o que faço é fazer uma espécie de terceira revisão da minha e-mail. E a qual ponto, e só a qual ponto, premo o fatidico testo de enviar. Envia o nosso enter. Então, aqui, ovvero, dormir-te-su uma noite. Ou seja, refletir, dormir-te-su, refletir, uma noite. Hoje, prima de enviar um e-mail delicado. Hoje, antes de enviar um e-mail delicado, em qualquer caso, faço passare a noite. Faço passare a noite. Na mattina successiva, na manhã seguinte, quello che faccio è fare una espécie di terza revisione della mia e-mail. O que eu faço é fazer uma espécie de terceira revisão do meu e-mail. E a qual punto, e solo a qual punto, e aquela altura, só naquela hora, premo o fatidico testo de enviar. Aperto o fatidico botão, enter. Vamos ouvir novamente como ele disse isso, e por enquanto, aí, vai refletindo sobre essa espécie de dormir-te-su. Ovvero, dormir-te-su uma noite. Sim, hoje, prima de enviar um e-mail delicado, em qualquer caso, faço passare a noite. Na mattina successiva, o que faço é fazer uma espécie de terza revisione da minha e-mail. E a quel ponto, e só a quel ponto, premo o fatidico testo de envio. E adesso, il secondo verbo sintagmático che imparerai oggi, in questa lezione, è mandare giù. O que significa? Significa suportar algo, suportare. Em sentido literal, significa engolir. Por exemplo, se a mãe fala pro filho, né? O filho tá comendo aquele, não sei, aquela verdura que ele não gosta, e sabe quando fica na boca, passa de um lado, passa pro outro. Quando um filho, por exemplo, está mangiando na verdura, mas não lhe piace tanto. E rimane lá, na boca, dentro da boca do bambino. A mãe diz o seguinte, né? Engolir logo essa verdura. A mãe poderia dizer, manda giù essa verdura. Mas, com um sentido não literal, significa suportar algo. Quer ver um exemplo? Ele diz, te spiegherò qualcosa di difficile da mandare giù. Ouça novamente. Algumas coisas difíceis do quê? De engolir, lembra, né? Do nosso técnico, foi o Zagallo que falou? Você vai ter que me engolir, é a mesma coisa. Dovrai mandar-me giù. Olha aqui a transcrizione. Te dico già, que te spiegherò delle cose un po' difficile da mandare giù. Perchè non mi piace prender in giù, né te, né nessuno. Olha aqui, te dico già, já te aviso, já te digo, que te spiegherò delle cose un po' difficile da mandare giù. Que te explicarei algumas coisas um pouco difíceis de aguentar, de suportar da mandare giù. Porque eu não gosto, ó, perchè non mi piace prender in giù, né te, né nessuno. Sempre com o verbo mandare giù, vamos ver um outro exemplo? Por enquanto mentalizei, mandare giù, que significa? Aguentar, suportar, no português coloquial, né, que ficou bem famoso, engolir. Que, literalmente, em italiano também significa engolir. Questa sì, que è dura da mandare giù. Questa sì, que è dura da mandare giù. Essa sì, que è difícil engolir. Essa sì, que è difícil suportar. Agora a gente vai pro próximo, que è fare fuori. E se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria fazer fora. Mas não é isso que significa. O significado é eliminar ou matar. Assassinato. Far fuori, ou fare fuori, significa utidere, eliminare. Vamos ver um exemplo? Como você pode ver no vídeo, ali tem um prato de comida. Ela está dizendo que ela tinha que fare fuori o pão de hambúrguer. O pão já estava ali há algum tempo e ela tinha que acabar com aquele pão pra não estragar. Ouça novamente. Avevo del pão e dell'hambúrguer da far fuori. Eu tinha um pouco de pão de hambúrguer para far fuori, para eliminar, para acabar com ele. Ele podia estar vencido, devia estar vencendo, enfim. Lo tostato in padella, eu o tostei na frigideira. Olha aí, padella. É frigideira e não é panela. E ora ti mando la avocado. E agora eu como com o abacate. Magari non cozima. Talvez não assim, mas... Mas, obviamente, é tudo para não fazer andar mal a coisa. Obviamente, tudo isso para não estragar as coisas. Miga porque eu sou uma chichona que gostam dos carboidratos. Não porque eu sou uma gordinha que ama carboidratos. Ela não queria que o pão se estragasse. Vamos ouvir novamente como ela diz isso. Vamos ver um outro exemplo desse fare fuori. Ah, agora vai ser um pouquinho mais cultural. Olha só esse exemplo. Lui, que sabe de não poder fazer fora o Cesare, mette nas orelas de Bruto que é a ideia, l'unica possível, segundo a qual o Cesare poderia ser amazado. Aqui ele está falando da história do Imperio. Em que Casio queria fazer fora o Cesare. Ele queria matar o Cesare. O que ele fez? Ele foi lá no Bruto e foi lá encher a cabeça dele e falou, ó, esse é o único modo de... Ok, vamos ver a transcrição. Quindi, Lui, que sabe de não poder far fuori Cesare, ele, que sabe que não pode matar, que não pode eliminar César, mete nele oreque de Bruto aquela ideia. Vai lá falar para o Bruto aquela ideia. L'unica possível, a única possível, segundo a qual Cesare poteva essere ammazzado. Segundo a qual Cesare poderia ser assassinado. Quindi, Lui que sabe de não poder far fuori Cesare, mete nele orecchie de Bruto que nem orecchie de Bruto que l'idea, l'unica possível, segundo a qual Cesare poteva essere ammazzado. Muito bem, por enquanto nós vimos fare fuori, mandare giù, dormir tissù e tiravissù. Mas o próximo verbo que a gente vai ver é dare adosso. Dare adosso significa nosso português ali coloquial, meter o pau, criticar, né, ou aggredir fisicamente ou fisicamente ou verbalmente. Agredire fisicamente ou verbalmente. Qual é o verbo sintagmatico para agredire fisicamente ou verbalmente? Dare adosso. Dare adosso la televisione sempre e comunque, tipo, booo, la TV fa desinformazione mentre il web no. Como sanno la mente. Come dare adosso la televisione sempre e comunque, tipo, booo, la TV fa desinformazione mentre il web no. É un po' come dare adosso alla televisione sempre e comunque, tipo, booo, la TV fa desinformazione mentre il web no. É un po' come, é meio como mettere o pau na televisão sempre e de qualquer maneira, tipo, booo, a televisão causa desinformação enquanto a internet no. Olha, ouça novamente o que essa pessoa ela diz. Ouça novamente. Ouça novamente. a la scrittrice a clássica americana que pega a história somente da Europa. Alguém estava criticando que ela só pega a história da Europa e tal pra falar essa escritora. Então, la clássica americana que prende la história solo dell'Europa. Como que ela diz isso? Come inicia a dar adosso alla scrittrice, inicia a criticare la scrittrice, a dire a dire male a meter o pau em português. Vamos ouvir novamente como ela diz isso. agora o próximo verbo que você vai aprender aqui nessa aula é venire fuori venire fuori solo somente venire é vir fuori é fora vir fora o que significa isso? Nesse sentido aqui de verbo sintagmático essa expressão venire fuori significa scoprire svelare chiarire significa descobrir desvendar clarear as ideias vamos ver um exemplo então olha aqui venire fuori que por um certo momento potrebbe andare all'inizio pero depois deve venire fuori a tua personalidade que por um certo momento por um período potrebbe andare all'inizio poderia até funcionar all'inizio não como isso pero depois deve venire fuori a tua personalidade mas depois tem que aparecer tem que ser vista a sua personalidade que por um certo momento potrebbe andar all'inizio pode até funcionar no começo mas depois você tem que mostrar quem você realmente é então como ele diz pero poi deve venire fuori la tua personalidade quindi dopo deve mostrare la tua personalidade deve far vedere la tua personalidade deve ser vista deve ser notada deve svelada la tua personalidade certo momento potrebbe andare all'inizio però poi deve venire fuori la tua personalidade E por E por fim o último verbo sintagmático é mettere sotto mettere sotto literalmente significa colocar embaixo mettere é colocar sotto embaixo Você atropelou alguém. Quer ver um exemplo? La Panda. La Panda é esse modelo de carro aqui, da Fiat. Tem muito aqui na Itália. Então, la Panda estava para meter sotto um grupo de pessoas que estavam atravessando sobre a striche. Striche ou striche pedonale. Que esse carro, o automóvel, la Panda, estava para atropelar. Estava per investire, mettere sotto. Um grupo de pessoas que estavam atravessando a sua striche pedonale. Que estavam atravessando na faixa de pedestres. Coloquei entre parênteses pedonale, porque você pode usar ou striche pedonale ou somente striche, só atravessando a sua striche. Agora, só uma repassada. Mentalmente aí, vamos ver se você se lembra. O que significa kiramisu? Que é o nome do doce. Que tem o significado de... Qual é o significado? Depois nós vimos dormir tisu. O que significa? Dormir tisu. Depois nós vimos mandare dju. Mandare dju. Lembra o que significa? Vimos também fare fuori. Fare fuori. Tá lembrando o significado? Nós vimos também dare adosso. Dare adosso. O que significa? O que significa? Nós vimos também venire fuori. E vimos metere soto. Metere soto. Antes de continuar, queria te contar uma curiosidade. É muito comum na Itália se dizer entra dentro, este fuori. Ou seja, entra dentro, sai fora. Enfim, são pleonásticos. São desnecessários. Mas, é muito comum no dia a dia, no uso coloquial, ouvir esse tipo de verbo sintagmático. E agora, a pergunta que não quer calar é, você conhece outros verbos do tipo? Você me conta aqui nos comentários? E se você gostou dessa aula, compartilhe. Me siga nas redes sociais. Eu estou em todos os lugares. Aulas de italiano novas toda semana no YouTube. Mas, todos os dias, conteúdos de italiano no Instagram e também nas outras redes sociais. Estou no Instagram, no Telegram, no YouTube, no Facebook. Você pode ter os links aqui na descrição desse vídeo. E a isso, ci vediamo prossimamente per uma nova leção de italiano. É aqui que se impara l'italiano naturalmente como um ativo para poder viver a Itália em modo pleno, completo. Ci vediamo. Um beijo.